Música Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Música E no acorde doce da luta Vou dar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as vidas do meu sentimento Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só pensei Você adoriza a ti Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que eu morrer que eu morrer Anorrecer de ser o pão que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só pensei Você adorou distante Quero ser o pão que eu morrer Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado e só pensei Você adoriza Você adoriza Você adoriza Estou apaixonado e só pensei Você adoriza Você adoriza É isso Direito Aleluia 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 Amém. 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 Um pouco disse, sempre quer. Mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer. Rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Sei que te perdi, nessa vez pra nunca mais. Eu que te sonhava, hoje já não durmo mais. Você se fez tão grande aqui dentro de mim. Eu já não me engano, estou feliz assim. Foi meu tudo, meu comer, se hoje é nada, é meu fim. Eu já nem me engano. Eu já nem me reconheço sem você perto de mim. Eu não sei porque que eu fui te amar assim. Eu não sei porque que eu fui te amar assim. Te amei demais, você não entendeu. Te dei meu sonho e você não me deu. Só quero a chance de te falar, contar o sonho meu. Me dei de corpo, alma e coração. Peguei o sol e pus em tuas mãos. Você deixou, então o sol supõe que veio a escuridão. Você se fez tão grande aqui dentro de mim. Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim. Eu te amei e me reconheço sem você perto de mim. Eu não sei porque que eu fui te amar assim. Eu não sei porque que eu fui te amar assim. Te amei demais, você não entendeu. Te dei meu sonho e você não me deu. Só quero a chance de te falar, contar o sonho meu. Me dei de corpo, alma e coração. Peguei o sol e pus em tuas mãos. Você deixou, então o sol supõe que veio a escuridão. Eu não sei porque que eu fui te amar. Eu não sei porque que eu fui te amar. Do seu beijo eu me lembro. Quantas noites e dias, mil fantasias e nós. No tapete, dando sonhos, mil loucuras de amor e a música solta no ar. Nossas brilhas, as mentiras e por dentro o desejo, Arvendo no fundo da nossa paixão. Entre flores e espinhos, só carinhos ficaram dentro do meu coração. Eu, eu, ainda gosto de você. É impossível te esquecer. Ninguém tomou o seu lugar. Eu, com a vontade de você. Com a saudade ser teu. Desejo louco de te amar. Nossas brilhas, as mentiras e por dentro o desejo, Arvendo no fundo da nossa paixão. Entre flores e espinhos, só carinhos ficaram dentro do meu coração. Eu, eu, ainda gosto de você. É impossível te esquecer. Ninguém tomou o seu lugar. Ninguém tomou a sua luta I, eu, ainda gosto de você. É impossível te esquecer, ninguém tomou o seu lugar Eu derrubo a vontade de você, uma saudade sem querer Desejo um pouco de te amar Eu ainda gosto de você, é impossível te esquecer, ninguém tomou o seu lugar O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, o inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Eu ainda gosto de você, é impossível te esquecer, ninguém tomou o seu lugar Coração que sai crescido Quase sempre tem razão E a razão que sempre cresce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade Sentindo vocês cantando Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Movimento de regressas por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar E acabou o amor, que o amor acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando entender Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem amor Se você não tem amor Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar E você não tem pra dar Quem não tem amor em casa Eu não tenho pra dar E você não tem pra dar E você não tem pra dar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Solta a voz Brasil Solta a voz Acabou de Fui buscar o que eu não tinha Fui em tempo Um abraço Quem não tem amor Tem alguém a me esperar Mas meu favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Correndo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Não tem pra dar Não tem pra dar Um abraço E você não tem pra dar Não tem pra dar Não tem pra dar Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outra intenção Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem ciúme E me chamando a velha de casca de jaca Faladeira, maritaca, ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola de sapato Leva as gatinhas com o mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico Um dia desse chegou em casa de emendo Com a costela doendo de dormir no chilindró Tava esfolado da canela até o pescoço Tudo cheio de caroço e a velha tegidó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado Hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Gente é que ainda sou moço, minha velha eu sou galão Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço Faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer com o dente Em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco Dança a banerão e chote Pula igual tico-tico Pula igual tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Em outro corpo pensando no ser Também já mexei em outra boca Lembrando a sua Desesperada ao pensar Que você me esqueceu Eu saio em busca De outros amores da rua Mas todos os amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo desatislar Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pensada Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo desatislar Somente o calor do seu corpo desatislar Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pensada Viver sem você é uma barra pensada Como pode um homem viver assim? Viver sem você é uma barra pensada Sendo esgravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só perderam meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filhos com mais esposas de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em suas rodas os mais claros confiáveis Feliz daquele que tem história pra gostar Todo mundo agora, vai lá! Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo esgravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só perderam meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filhos com mais esposas de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em suas rodas os mais claros confiáveis Feliz daquele que tem história pra gostar Vou levando a vida E a vida me levando E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida E a vida me levando a vida A vida me levando a vida Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos abre fogo Embatir com quem não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento fofuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que saca de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor parar Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Com tudo menos Com tudo menos Eu nem sei se te amo Te amo e não te amo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir com quem não Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que saca de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que saca de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Seu garçom faça o favor Danse mais de uma pra mim O jeito que eu tô Doidão Eu me ensacio Por de mim A mulher da minha vida Foi cruel Me arrasou Não repare se eu chorar O homem chora de amor Vou brigar com a tristeza Um de nós vai ter um fim Mas não fico mais um dia Com ela dentro de mim Foi ferido de surpresa Foi inútil minha fé Vou beber pra mais de médio Por favor Traz mais mulher É 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 Ou eu me acabo, ou esqueça essa mulher Seu garçom, faça o favor, desce mais uma pra mim Do jeito que eu tô doidão, eu envasei o botiquim A mulher da minha vida, foi cruel e arrasou Não repare seu chorar, um homem chora de amor Vou brigar com a tristeza, um de nós vai ter um fim Mas não fico mais um dia com ela dentro de mim Foi ferido de surpresa, foi inútil minha fé Vou beber pra mais de metro, por favor, vai mais um pé É, dá-se mais um pé Essa tortura no meu peito não dá fé É, dá-se mais um pé Ou eu me acabo, ou esqueça essa mulher É, dá-se mais um pé Tão muito distante, eu vejo sair Na porta da sede, de uma fazenda A moça mais linda, que eu conheci E segue o caminho, que leva ao riacho Que fica pra baixo, de onde eu estou Entre as paredes, de uma tatera Aonde a espera, jamais terminou Água corrente, na queda que leva Ao bater nas pedras, por aquele lugar Parece fumaça, que aos poucos se espalha A pequena praia, aonde ela está Quando se liberta da roupa que usa Meus olhos recusam, ver outro lugar Seu corpo realça, ou a natureza Cenas com certeza, irão reprisar Após o mergulho, na água gelada Se sente amparada, e jamais perceberão Que é sempre vista, sob o sol ardente Na areia quente, na areia quente Que o sol aquecer Ao esculturar um corpo de areia Ela se bronzeia, sempre um pouco mais E quando ela abraça, o corpo ao meio Demonstra anseio, todo o gesto que faz Enquanto admiro, seu corpo bonito Eu ouço num grito, alguém me chamar Ela vai embora, eu fico sofrendo Chorando e torcendo, pra ela voltar Eu ouço num grito, alguém me chamar Eu ouço num grito, alguém me chamar